Arte Fácil Ei crianças, vocês estão prontos para o Halloween? Vamos desenhar este morcego super assustador e colorido O rosto e as orelhas pontudas Olhos grandes e redondos, uuuuh O nariz e um grande sorriso Agora vem o corpo Os pés também E as asas do morcego super legais Uau, não foi tão fácil? E agora é hora de pintar Dourado brilhante para o rosto Olhos roxos E vermelho para as orelhas, nariz e a língua Azul para completar as orelhas E rosa claro para a boca E os dentes de prata Yeah! Vamos começar com rosa para as asas Verde ficará ótimo no próximo E agora um pouco de vermelho. Yeeey! Parece ótimo e assustador! Vamos colorir o resto de azul. E roxo também. E os pés marrons. Não, morcego mais legal de todos! Feliz dia das bruxas para todos! Uuuuh! É uma abóbora assustadora de Halloween! Vamos desenhar! O nariz, os olhos e um grande sorriso! E agora vamos desenhar a abóbora. Bem desse jeito. E por último, o caule. Por que não desenhamos algumas estrelas ao redor da abóbora? Apenas continue. Tudo em volta. Parece tão bom! Agora você está pronto para pintar! Vamos começar com o verde. E agora azul. Depois um pouco de rosa. E vermelho também. Para o centro. Vamos usar o amarelo. Sorriso roxo! Divertido e assustador. Divertido e assustador. Vermelho para o nariz. E verde para os olhos. E o caule também. Vamos pintar todas as estrelas com cores diferentes. Primeiro o amarelo. Depois roxo. Algumas de azul também. E aí vem o verde. E o vermelho. E terminar com o rosa. Isso parece incrível! Jack, o lanterno está brilhando! Feliz Halloween para todos! Olá, crianças! Olhem! Uma coruja fofa! Vamos aprender como desenhá-la? Vamos começar com o formato oval. Mantenha a mesma forma dos dois lados. E agora vamos desenhar os olhos. Dois grandes círculos. Depois das manchinhas. E as orelhas. E as pupilas. Agora desenhe um semicírculo. E as asas. Sim, desta forma. Preenchendo os semicírculos com formato de U. Essas são as manchinhas. Por último vamos desenhar os pés. Vamos dar um lindo contorno. Olá, Sr. Coruja! É hora de colorir o seu lindo corpo. Vamos pintar o corpo com a cor laranja. Continue fazendo o movimento com as linhas. Você sabia que as colorações das corujas as ajudam no meio ambiente? Vc, você eu olhou! Vamos colorir as orelhas agora Usando a cor marrom Pinte as asas de marrom também O desenho está quase lá Ótimo! O resto das manchinhas podem ser coloridas com a cor pêssego Use o pêssego para contornar as manchinhas também Isso ressalta o desenho Agora vamos finalizar com o amarelo para o nariz E amarelo para os pés também A coruja está pronta! Bom trabalho, crianças! Espero que vocês tenham se divertido Olá, amigos e amigas! Como vocês estão? Acredito que estejam muito bem! Hoje eu trouxe um desenho bem divertido Um robô! Estão preparados para começar esse novo desenho? Então vamos lá! A primeira coisa que desenharemos será a cabeça E agora vamos desenhar os olhos E agora vamos desenhar os olhos Muito bem! Agora as orelhas E como se trata de um super robô As antenas não podem faltar Agora o pescoço E o corpo E o computador E um botão muito especial Um coração cheio de amor Outros pequenos botões E as mãos Agora o braço Outro braço E a mão Uma perna com seu pé E a outra perna com seu outro pé E um último detalhe Agora como sempre Refaremos o contorno do desenho Com uma canetinha Ou um marcador Com a ponta um pouco mais grossa Que o normal Ah sim! Muito bem! E agora vamos para a parte Que mais gostamos Colorir Escolha a cor que você mais gosta Você sabe que pode escolher Qualquer cor Vou pintar de várias cores Entre elas o rosa Verde Vermelho Roxo Amarelo Laranja E o azul A cabeça Pintarei de cor rosa E agora Vou começar a pintar os braços Vou pintar de várias cores Primeiro de laranja E agora De vermelho Muito bem! Agora com essa mesma cor Irei pintar o capacete E as antenas E de amarelo As orelhas E com a cor roxa Eu irei pintar o pescoço Muito bem! Então vamos começar a pintar o corpo Com muito cuidado Para não pintar nenhum botão Isso! Assim muito bom! Com muito cuidado Pois não gostaríamos de pintar o coração de verde Ótimo! Muito bem! E agora com o amarelo Vamos pintar a tela do computador E agora com a cor vermelha Iremos pintar o coração E depois com a cor rosa Pintaremos os quatro botões Muito bem, crianças! Agora com a cor azul Agora com a cor azul Iremos colorir as mãos Ótimo! E agora com a cor laranja Pintaremos as pernas Pintaremos as pernas Pintaremos as pernas Muito bem! E agora com a mesma cor das mãos Iremos colorir os pés Com a cor azul Ótimo! Ótimo, amigos! É assim que desenhamos e pintamos O robô! Até o próximo vídeo! Para ver mais Se inscreva no canal Arte Fácil 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 Obrigado.